Fala meu amigo refrigerista, hoje eu quero trazer uma dica bem legal para vocês, para a gente estar fazendo a limpeza em micro-ondas, isso mesmo, eu vou mostrar para vocês como a gente faz a limpeza no micro-ondas utilizando o Puri. O Puri não é só para fazer limpeza de geladeira, de freezer, câmara fria, cervejeira, tem mais serventia também que é a limpeza do micro-ondas. Quem nunca fez aquela pipoca, que compra em pacotinho pronta, aquele sabor manteiga, você coloca no micro-ondas, tira, depois fica aquele cheiro no micro-ondas duas semanas, não sai tão cedo. Então eu vou mostrar para vocês o produto que a gente pode estar utilizando para fazer esse cheiro sair do micro-ondas. E esse vídeo é muito bom porque ele serve tanto para técnicos como para donas de casa. O técnico pode estar, na hora de fazer a manutenção do micro-ondas, pode estar fazendo higienização também desse micro-ondas, passar um produto para remover tudo que é impureza. Vocês sabem que o micro-ondas é um local que gera calor, gera umidade, pode procriar fungos também, né? Ele suja bastante também, então esse produto ele é essencial também para fazer a limpeza do micro-ondas. O produto é o Puri, né? E serve também para dona de casa, está adquirindo esse produto e está fazendo limpeza do micro-ondas sempre, não só do micro-ondas como da geladeira também e do freezer, né? Como eu já falei aqui para vocês. Vou mostrar para vocês agora, na prática, como a gente pode estar fazendo limpeza, né? Removendo essa sujeira do micro-ondas, deixando ele novinho em folha. Vamos lá então para o vídeo? Vou mostrar para vocês aqui agora no micro-ondas. Mas antes de eu mostrar, eu já peço para você que está chegando esse vídeo aqui agora, nesse canal aqui agora dos nossos amigos aqui do Fala Refrigerista. Você não está inscrito nesse canal ainda? já se inscreva, deixa aquele like também e compartilha com seus amigos, nos grupos da família, no Facebook, para todo mundo ficar sabendo dessa qualidade do Puri, não é limpar o micro-ondas da sua casa, certo? Vamos lá então para o vídeo agora. Muito bom, então eu estou com esse micro-ondas aqui, ele está bem sujo também, lá dentro, ele está com bastante mancha de sujeira, de alimento, né? Então a gente vai utilizar o Puri para para estar soltando essa sujeira, para estar limpando, né? Esse micro-ondas. A gente vai utilizar paninho normal que tem em casa, dois paninhos branco aqui, para vocês verem que é branquinho, que vai sair limpo, né? O micro-ondas. Vou limpar na frente também, dentro, em cima também, e são locais que tem bastante sujeira, até mesmo na porta do micro-ondas. Então, para quem não conhece ainda, né? Esse aqui é o Puri que eu já falei para vocês, ó. Procure aí nos melhores lojas que tem de produtos, né? Para estar adquirindo o Puri, para fazer a limpeza do micro-ondas. Então, para fazer a limpeza, eu vou retirar aqui o prato. O prato a gente pode estar lavando mesmo com detergente e sabão, né? Com uma esponjinha na pia. O micro-ondas não dá para fazer isso. Então a gente utiliza o Puri, que é a melhor escolha. Então, ó, o Puri, porta aberta do micro-ondas. A gente vai colocar dentro do micro-ondas todo, mas antes de colocar, a gente não pode esquecer, né? Desligar da tomada, isso mesmo. Vamos desligar o micro-ondas da tomada e já vamos fazer a higienização dele. Ó, aplicar uniforme em todo o interior do micro-ondas. Ó, tô aplicando uniforme. Em cima também. E vou deixar agindo, né? Passar na porta, ó, no ouvido da porta aqui também. Na frente. Painel. Ó, fora também. Enquanto eu vou limpando, ele já vai soltando a sujeira desse micro-ondas. Ó, no outro lado aqui. Certo, ó, passei rapidinho o painel aqui, ó. Não tem problema, não estraga, tá? Eu faço manutenção micro-ondas, então vocês podem confiar. Ó, então aqui agora já vou passar aqui o pano para começar a fazer a limpeza. por dentro. Ó, já solta tudo, ó. A sujeira que tinha colada, ela já tá soltando. Ó, passa aqui ó, na lateral do micro-ondas. Tá ficando bem limpinho já. No fundo do micro-ondas. Além de remover o dores, ele limpa a sujeira. Fica perfeito. Agora eu vou limpando o resto. Vou limpar a porta também desse micro-ondas. E a porta de fora também. E a porta de fora também. Se você passar o Puri, se não limpar totalmente, ficar com marcas de sujeira ainda, né, de fungos, refaça o procedimento, passa novamente. Aqui eu já vi que ele ficou limpo. Ó, tá limpo aqui o micro-ondas, tá bem branquinho. Dá pra ver que já mudou o aspecto dele. Ó. Eu passei outro pano aqui, agora seco. Pra deixar esse micro-ondas perfeitamente limpo. Você já pode ver, né, só no, na limpeza, dá pra ver a diferença do antes e do depois desse micro-ondas aqui. Ele tá bem limpo aqui agora. Higienizado. Então, o cliente, quando você, se você é cliente, tem o seu micro-ondas em casa, você vai ver que vai sair o cheiro que ele tem, né, o cheiro específico de micro-ondas, de aquecimento de alimento. E você, técnico, que faz manutenção, talvez, em micro-ondas, você pode entregar o micro-ondas bem limpo, que com certeza faz muita diferença. E o seu cliente vai reparar essa diferença quando ele receber o micro-ondas, que você fazer a manutenção. Então, certo? Certo, então, meus amigos. Como vocês viram, com o Puri, é muito mais fácil fazer a higienização dos nossos eletromestros, né, como a geladeira, o micro-ondas, que muitos consumidores têm nas suas casas. Pra você que faz manutenção, pode estar utilizando em adegas de vinho, geladeira expositora, freezer, câmara fria e muitos outros aparelhos. Chopeira também, né? Então, mais uma vez, gostou desse vídeo? Deixa o like nesse canal que você está assistindo esse vídeo, compartilha com seus amigos e se inscreva nesse canal. Forte abraço pra vocês, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! E aí Tchau! 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 Tchau!